O meu filho tem algumas coisas que eu acredito que seja sensorial. Ele tem transtorno do espectro autista? Acho que esse é o maior questionamento, né? Porque do Té a gente já sabe que 100% vai ter alteração sensorial de alguma forma em diversos níveis. Mas a criança, vamos dizer, neurotípica, ela pode ter alteração, transtorno do processamento sensorial só daí. Que aí é mais difícil de identificar ainda. E aí, voltando ali o que você falou do Téu, que ele tinha o âm, o mamão, o melão, o mamãe. Eu brinco que toda criança, todo bebê tem autorregulação. Todos, né? Neurotípicos e tudo mais. Vai começar lá dos reflexos extremamente necessários, né? Desde lá dos reflexos, desde o bebezinho lá. E daí alguns, quando permanece, ele é sim autorregulação. Daí, a gente tem que fazer nessa leitura, né, Marcelo? Do quanto que é necessário aquela idade e aquele reflexo ainda. Se ele já tem que ser extinto, ele é considerado uma autorregulação. Ainda a gente vai trabalhar isso a nível sensorial. Então, também, antes do transtorno do processamento sensorial especificamente dito, tem alterações pequenas sensoriais, né? Que aí a gente vai falar só de alterações sensoriais. Que essa criança não vai fechar um transtorno do processamento sensorial. Por exemplo, ela vai ter que ter lá a diferença, né? No registro, na modulação e como ela interpreta toda essa informação sensorial para o uso no ambiente. Então, aí, quando ela tem esse todo aí, né? Esses três pontos importantes da integração sensorial. Aí, daí, assim, a gente fecha um transtorno do processamento sensorial. Então, ela tem que ter disfunção ali em todos os caminhos, né? Que percorre a nível neurológico até para periférico para se transformar em átomo turco e daí é sensorial. Então, ela tem que ter um deste em todos eles para ser considerado transtorno do processamento sensorial. Certo. E tem criança neurotípica, sim, eu tenho consultório sem TEA. Sim, porque ainda interage, se comunica, mas tem... E sabe que é muito confuso daí, porque aí o social fica super comprometido dessa criança. O que a gente vê na prática, fica super comprometido o social. Ela vai num parque. Como ela não tem o processo de ideação, que a gente chama, que é chegar a idear mesmo, né? O que eu vou fazer aqui nesse ambiente? Eu vou brincar de quê? Eu vou no quê primeiro? Eu vou convidar o amigo? Qual que é a regra? Que é todo esse processo de ideação? Ela não consegue fazer. Porque daí o planejamento motor dela, que está ligado a toda essa modulação e essa questão toda de integração sensorial, ela não acontece como deveria. Daí, minimamente, ela não consegue convidar um amigo e explicar qual é a regra do jogo. Né? E daí o social fica mega comprometido. É como o transtorno global do desenvolvimento. É o transtorno da coordenação motora, né? A criança também fica um diagnóstico ambíguo, né? Às vezes é difícil de fazer, porque a criança é autista ou é só transtorno. Porque às vezes a criança, por não ter habilidades motoras da praxis, né? Acaba não conseguindo participar ativamente das brincadeiras das outras crianças. E isso as exclui um pouco. Elas ficam mais retraídas, não querem interagir, porque sabem que não são capazes. Por isso que tem que ser um trabalho de equipe, né? Sim. Todo mundo tem que avaliar essa criança. Antes de ir pro neurologista, eu sempre falo que esse caminho inverso, ele é mais importante ainda, né? Sim. Quando já passa por uma equipe multi e daí depois leva esses relatórios pro neuro e faz essa troca os profissionais. Que eu acho que facilita pro neuro encontrar esse caminho. Aham. Porque o neuro vai lá e vai, né? O neurologista, ele não consegue ficar tanto tempo com a criança. E essa criança num processo avaliativo é maior que a gente. Quando a criança entra no processo terapêutico, ela nunca fez terapia. Ela chega, é avaliada e começa. Aí daqui passa dois meses, quando você vai conversar com a família, a família começa a te trazer demandas absurdas. E ela fala, nossa, aconteceu, começou a acontecer isso. A sensação é que essa família tem que... Entrou no processo terapêutico, daí piorou? Não, eu acho que a percepção da família vai... É, entendeu? Acho que isso daí é o pulo do gato pra conseguir fazer essa diferença, sabe? E também quanto mais as crianças vão crescendo, mais comportamento desaparece, né? E a percepção da família, mediante assistir terapia, ser orientada. Ele vai falando, opa, mas isso, pode ser aquilo? Nem imaginava, né? Tipo, ah, o Theo fazer mamãe, pode ser uma busca ali, sensorial, nem imaginava. E aí a terapeuta falou, vou ficar mais atenta então. E daí ela vai conseguir ver esse comportamento, né? E se achar em diversos momentos em casa e na escola, enfim. Por isso que a gente tem que se estender, né? Pra casa, pra escola e tudo mais. Tchau, 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 tchau.